Presta atenção nessa matéria que eu vou trazer pra você aqui, meu gente. Tá acompanhando, tá ligadinho aí, né? Pois é, meu amigo, minha amiga. Ó, a Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu ontem, em Montes Claros, 10 homens suspeitos de promoverem uma rinha de pássaros. É isso mesmo que você ouviu. Eles se reuniam para colocar os pássaros pra brigar, minha gente. Vê se pode uma coisa dessa. 54 canários da terra foram apreendidos. Vamos ver na reportagem. Balança. Foi por meio de denúncia anônima no 181 que a Polícia Militar de Meio Ambiente chegou até os suspeitos. No sítio, os militares encontraram 54 canários da terra com sinais de maus tratos. Os pássaros estavam em caixas pequenas, sem água e comida e com pouca ventilação. A apreensão foi na zona rural de Montes Claros, no norte de Minas. Os 10 homens com idades entre 30 e 70 anos foram presos e levados para a delegacia. Testemunhas contaram para a polícia que era comum eles se reunirem aos fins de semana para promover a rinha de pássaros. Os suspeitos deverão responder por crimes de maus tratos e por manter pássaros da fauna silvestre presos em cativeiro, sem autorização. Os suspeitos confessaram o crime. No local, a polícia apreendeu ainda quatro gaiolas e 29 transportadores. Os pássaros foram levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, onde receberão os devidos cuidados. Com base no estado de saúde dos pássaros, a polícia deve aplicar uma multa a cada um dos suspeitos. A pena para o crime de maus tratos varia de três meses a um ano de prisão. Já para quem mantém pássaros em cativeiro sem autorização, pode pegar de seis meses a um ano de detenção.